Amigas e amigos de Patos, estou aqui em Brasília junto com o ministro Gilberto Carvalho para que a gente possa conversar com vocês e a gente poder levar para a nossa cidade mais investimentos do governo federal, o governo do PT, que está nessa aliança com Francisca Mota pelo bem de Patos. Meu querido amigo Lenildo Moraes, é uma alegria te receber de volta aqui em Brasília. Queridos amigos e amigas de Patos, estou aqui ao lado do Lenildo, que durante muitos anos trabalhou aqui em Brasília no Palácio do Planalto. Ele era diretor de uma das áreas aqui da gestão do Palácio do Planalto no governo do presidente Lula e muito colaborou para a boa gestão do presidente Lula no nosso país. É uma alegria para a gente, é um conforto para a gente ter uma pessoa em quem a gente tanto confia, ver agora candidato a vice-prefeito junto com a deputada Francisca aí em Patos. E essa visita tem o objetivo de assegurar para vocês uma perfeita sintonia entre Brasília e Patos, entre o governo da deputada Francisca e do Lenildo e a presidenta Dilma. E nesse momento eu tenho o conforto e a confiança de fazer perante vocês e perante o Lenildo um compromisso de que todos os projetos que forem bons para Patos, os projetos para que a gente possa dar um salto de qualidade ainda melhor na gestão desta cidade, serão olhados com muito carinho aqui em Brasília. Eu tenho certeza que o Lenildo vai ser exatamente essa ponte, até pela confiança que ele tem aqui em Brasília, pela amizade que ele tem, não só no Palácio do Planalto como em tantos ministérios, porque todo mundo sabe que ele é um homem de bem, que ele é um homem que sempre fez política se dedicando ao povo, então esses projetos serão olhados com muito carinho e não faltarão recursos, Lenildo, se Deus quiser, para que a Francisca tenha, de fato, uma grande gestão aí na cidade. Então, eu quero pedir com muito carinho a vocês de Patos, tomar essa liberdade de me dirigir aos senhores e senhoras e dizer no dia 7 de outubro, não tenha dúvida, vamos cravar o 15, nessa bela aliança do PMDB com o PT, que é o partido da presidenta Dilma, que é o partido do presidente Lula, e nessa junção, da mesma forma como nós temos aqui a Dilma como presidenta e o Michel Temer, que é o vice do PMDB, a gente inverte a coisa aí em Patos, temos a prefeita do PMDB e o vice do PT, e a mesma dobradinha que está dando tão certo no Brasil, vai dar muito certo aí em Patos. Portanto, eu quero agradecer a sua atenção e insistir. No dia 7 de outubro, vamos confiar na Francisca, vamos confiar nesse grande amigo nosso, para que vocês tenham a continuidade de uma gestão muito eficiente, uma gestão que continue fazendo de Patos, essa cidade que a gente admira tanto e que a gente tanto gosta. 7 de outubro, 15, Francisca e Leonildo, para Patos ser feliz.